Estou aqui na entrevista de Fortnite com o meu amigo Do. Fala ai, Do. Hello, tudo bem? E com o meu amigo João. E com o meu amigo João. E João, como tu não consegues falar... Malta, como tu não consegues falar porque tu não tem voz. João, vêm ter connosco que nós vamos... Que é para tu dar mais 5 ao pessoal. Espera lá, fica ai, fica ai. Espera lá, fica ai. Não, venha para aqui. Dá mais 5, dá mais 5 ao pessoal. Bora, dá mais 5. Yes. Ai, não consigo dar. E mais 5 para o pessoal. Bora a terceira idade. Não, vamos para a lava da gás fortilha. Toca no gás. Não, é logo o primeiro ciclo. Olha, eu vou para o parque. Agora eu vou jogar tumulto que fazemos lá mais missões. Bora para o parque. Pessoal, e como podem ver no mapa o que é que é isto? O que é que é isto, pessoal? O que é que é isto, este mapa? Nova Season. O que é que acho um para vocês? Nova Season, rapaz. Foi o Tsunami? Ou foi a Epic Games Criouche da Nova Season? Deixem nos comentários. Só no final do vídeo eu vou dizer se foi o Tsunami ou foi a Epic Games. O que é que acham? Porquê a Epic Games tirou a face de água? Eu estou um bocado estúpido. É para que é assim. Olha, eu sou obrigada a concordar. Desculpa lá. Se assistires a este vídeo. Olha, é que em dois dias mudou tudo. E já não estava água. Já tenho dois itens novos. Logo no baú, dois itens novos. Tsunami ainda estou a voar. Quanto mais. Eu saltei para... Para o lado da perdiça. O que é que veio? Olha, eu vou para esta casinha. É uma casinha com armas. Eu gosto de agora ir para o parque agradável. Ah, bem fixe. Agora já não vou para tu gajo. Agora gosto mais de parque agradável. Olha, um tubarão, um tubarão! Ah, boa, boa. Malta um tubarão! Vá, anda cá mostrar para pessoal o tubarão! Já vou, já vou. Tubarãozinho! Tubarão! Ah não, ele vai me apanhar! Se tiveres que andar de pesca, pesca-o! Se tiveres que andar de pesca, pesca-o! Não, não estou indo. Tchau! Olha João! Boa! Já falaste? Já consigo falar já! Boa! Pessoal, nós não vamos gravar outro vídeo porque até agora está bom. Toma, anda cá a puxar o tubarão! Eu estou fazendo 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 o tubarãozinho! Branco! Não me digas, pesquei o peixe mítico! Não me digas! Apareceu o peixe mítico, não era! Era apenas uma boa cor! Pessoal, vim lá! Posso vos dizer um grande segredo? Pessoal, posso dizer um grande segredo? Pessoal, posso dizer um grande segredo? Sabe onde é que é isto? É o Iat! Lembram-se do Iat da temporada anterior? Iat, ele é o Iat! E por aqui, não! Estou com o tubarão! Não, o tubarão não está dando dano! Estou ao lado dele! Estou com o tubarão! Olha lá, olha lá! Eu estou com o tubarão! Olha cá o tubarão! O tubarão não está a ver! O tubarão não está a ver! Olha cá! Olha lá o tubarão! Está a fugir! Olha o tubarão! Olha o tubarão! Para virar-nos a dropa! A arma dele é minha! A arma dele é minha! Eu tenho uma missão para fazer! Que é causar o tubarão este saco! E olha lá! Vamos fazer essa missão! A arma dele é minha! Sim! Preciso de balas! Preciso de balas! O que? O que? Terrific! O tubarão não fugiu! Olha ali! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! É isso! Esquece! Aquilo é bot! Aquilo é bot! Ali bot! Deve ter sido! Os botes! Os botes! Os botes duraram muito! Os botes duraram muito! Pois foi pessoal! Olha! Venham todos para o pé de mim! Venham todos para o pé de mim! Cuidado! Olha o que está ali! Olha! Oh! Eu encontro um! Ai ai! Eu gosto de ficar com as armas dele! É que vocês estão para o... Eu tenho um outro! Venham todos! Vem todos para o pé de mim! Vamos nos curar! Vem só do pé de mim! Vem para o pé de mim! Fiquei! O que é isso sem isso?! Bomba do mal feito! O que é que já é? Euためirá! È fácil ousado para o meu outro lado! Estou fazendo uma missão! Olhe para dificultar do caos doiler�! Que custa o compromisso! Eu tenhoakenu! O que euдо fui? O que é que ficou? O que é que Internet! O que é que anything? O que é que é isso? Vou trocar por isso Mas vou tomar Vem todos para o pé de mim Vem todos para o pé de mim Toma médico Onde estão as bombas? Espera! Onde estão as bombas? Eu acho que isso é mesmo dos botes e isso não existe Ficam aqui juntos Ficam aqui todos juntos Isso não existe Mas só que eu vou dizer que tenho a ficar todos Já Pronto Já tinha 4 Bora lá para o tubarão Pula! Não toquem nos tubarões Eles tiram dano Eu toco ao pé do tubarão e ele não me tirou dano Por isso venho Eu quero ficar com arma do tubarão Não sei no meio do tubarão Eu não tiro dano Olha Olha Estou ao lado dele A arma dele pode ficar a mim Depende Não, o caminho O caminho é tudo Olha, era a minha Olha a minha arma do jogo É pobre susto Vai da sorte O que é isso? Eu só tenho outras Como podem ver Esta skin É do nível 1 Daqui a 1 nível eu vou ganhar O nível 1 Parabéns Ninguém quer saber Parabéns E o Tomás E o Tomás e o Miguel Vai dar o passo ao Miguel E eu e o Tomás vamos comprar Onde que tu fostes O nome de Miguel? Ainda não toquei Ainda não toquei tinhas sentido Não é Miguel Não é Miguel Não é Miguel Eu estava a pensar no amigo teu Como tu estavas a pensar Eu estava a pensar no amigo meu Desculpem Eu estava a beber uns copos Desculpem Ai eu estou a beber uns copos Ai eu estou a beber Eu estou a beber E se encontrar um tubarão Deixa-me dar-lhe Deixa-me dar-lhe Pelo menos 200 de dano Eu estou a encontrar um barco O que é isso tudo? O que é isso tudo? O que é isso tudo? O que é isso? O que é isso? Os lugares que se foram Que já não tem o nome A temporada anterior Ainda estão no mapa Mas só que estão inundados Esta parte aqui está O que é isso? O que é isso? Vocês? O que é isso? O que é isso? João João usa isto João João usa isto João usa isto João João não há Sabes então levar o que? Sabes então levar o que? Banana As bananas estão Olha só ver aqui tubarões Eu também preciso De fazer uma missão Não me deixe 200 de dano Porque eu preciso mais Porque eu vou ganhar a seguinte Mas o tubarão pode ter 400 de dano Ok? E tem muitos tubarões Não vai matar os tubarões Que já vieram aqui Olha litoral limp Aqui não tem nenhum tubarão Sabes porquê? Eu não partim da anterior Olha aqui Eu puse bem a litoral E havia Sabes quantos tubarões É que havia? Zero Já passaram por aqui gajos Vejam os dois para mim Tipo Juntem-se mesmo a mim Que eu tenho mais coisas Daquelas Para ficarmos fulvidas João Queres uma Duas bananas? O que é que eu quero? Duas bananas e Sniper? Sniper Eu tenho rifle de caça roxo João olha lá Queres rifle de caça Ou Sniper Zoom? Quero Quero ir aqui Quero ir aqui Quero ir aqui Aquilo só estamos vagados Mas esta ação é para azul Está aqui João Está ali no arduo Espera lá Esta parte aqui Esta parte aqui do litoral Parece uma ilha do lobby Não parece? Coco e pimenta Olha lá! Pimenta! Coma pimenta Coma pimenta Coma pimenta Olha o que é que fazes agora? A pimenta existia na sazana anterior É que a pimenta é minha A pimenta existia na sazana anterior Ah Anterior não existia Sim, eu sei Não é tu a usar pimentas João? Eu vou para a galizena que só do bado de água Olha lá, depois... Pessoal, não... Olha, peixe que peixes. É uma missão. Posso dizer alguma coisa ao pessoal, Tomás? Ai, estou baralto. Posso, Tomás? Sim, pode, João. Quem manda aqui não é... O que é que é isto? Vem cá, vem cá para o meu lado. Rastro de calça azul. Quem quer? O que é isto? Tem aqui um rastro que é pimenta. Olha lá esta caixa. Isso tem pimenta, João. Isso tem pimenta. Olha, João, João. O que é que estou indo? Isto e isto? Eu vou levar... 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 Eu vou levar cogumelos globo. Sou um outro rastro de caça. Pessoal, olhem para esta arma nova. Pessoal, olhem para esta arma nova. Opa! Volta! Querem... Querem vir aqui... Pistoluzinho, rastro de caça azul. Rastro de caça azul. Rastro de caça azul. Deixem-me mostrar uma coisa aí ao pessoal. Olha lá pessoal. Se vocês carregarem na mira... Se vocês estiverem... A pressionar no botão do ataque... Com esta arma... Ela começa a vibrar... 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 Vai dar muito dano. Mas ela é uma voz. Tu faz o que é isto? Vamos ficar aqui, João. Pessoal, olha lá. Aqui na fortilha... Ah não, Aldo. Ah... É algo mítico. Existe algo mítico. Olha, é a operação. Espera lá, espera lá, João. A operação apanhar o material que precisamos. Não, Aldo. Ali atrás há duas rif... Três rifos caça azul. Onde eu marco aí? Já posso ver? Já posso ver? A vontade. Olha... Não, não interroga. Desculpa. Na fortilha... É algo mítico... E um vira-vira infinito mítico. Ok, eu devem saber. É algo mas o quarto de todas vocês vão. Mas pode não ter de lá ir. Na toca do gato tu é lançador de granada por ali. É a chota nova. E é a chota nova. É a chota nova. É chota nova. É chota nova. Eu vou lançar isso... Pai! É isso explosivo? Ou até que vai para o chão? Vocês vão voar. Olha pocos! O que é que é isso? Também há o lanço de granadas que não lança mesmo granadas São granadas de dólares de choque Faltam quantos gajos Ele faltou mais um pouco Andei a ver isto O drop é meu O drop é meu O que Tomás? Estava aqui uma coisa bem engraçada Mas desculpa já destruí Olha há dois drops aqui Tomás fica lá parado Eu fico com o outro Faltam 3 gajos E os gajos estão aqui em parque Por isso ajuda O que é o Scarborough? Surtudo No drop Não interessa Normalmente vem Scarborough rocha Não é malta Aqui gajos em parque Estão a ouvir tiros aqui Agora está azul Maçã e coco O que é que o coco faz? Dá escudo não é? Dá vida Ah não Não sei porque tem tática branca Ainda Não dá escudo Dá escudo com o coco Quando estava a comer o coco Eu estava a tentar comer o coco E estava ali escrito Os gajos está cheio Tomás sabes o que é que é isto aqui? Malta cuidado Olha aqui Olha ali Olha aqui um dos Bora Marta Matou ele Um já foi Matou eu Agora Bem do bem Já falta mais dois Bora Bora É dele uma snap-pod É isso E pessoal Lembra Foi como aquela vez que fizemos vitória royale no vídeo lembra que começou a ouvir a minha voz tu mais ou não queres esta chocan? tem um L verde não sei, estava ali azul mas eu acho que não quero vou a mesma tática calar-me é uma porcaria olha estou em muito, muito olha não é bote é pá, está a usar foi uma teoria testes errou, olha, olha acertei um tiro olha, fez um jogo outro tiro vou àquele trope de água não, deixa ela ficar, pois já tens armas roxas uma arma roxa João uma, e aqui? eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma tomada mas a senhora está a ti que é minha olha lá, preferem-me ajudar ou lutearem é que há os meus tiros nós estamos com capangas e são fortes ai, são saqueadores pesados muito cuidado o gajo o gajo o gajo ali aquele gajo está com o gajo cuidado o gajo atrás de vocês é um erro tudo sombra eu desculp acho96 não, estou lá eu emrescente não, estou a preparar-se calma, İş aqui não O vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, subscrevam-se no canal, tchau tchau Só eu vou às vossas casas, só eu vou às vossas casas